Olha, pra falar sobre segurança pública, eu tenho uma grata satisfação de receber aqui nos estúdios o meu amigo, o Coronel Castro. Vem pra cá, Coronel. Essa pessoa iluminada, esse homem de Deus. Muito nos honra a sua presença aqui, Coronel, tudo bem? Aí passou o Réveillon. Muito bem, graças a Deus. A gente teve um Réveillon, vamos dizer assim, considerado pacífico, foi uma paz. Em todas as festas que a gente tem conhecimento, eu falo mais na parte da região metropolitana de Lucena até o... Porque é a sua área de atuação, né? A área de atuação. Então, de Lucena até Jacumano, nós tivemos um Réveillon tranquilo. E nunca se viu tanta gente como nós vimos aqui no Busta Mandaré, na noite do Réveillon, que nós estávamos lá. Que coisa boa. Coronel, eu quero dividir a minha conversa com o senhor em duas etapas. Vamos fazer o seguinte. A gente faz um balanço das operações de 2011 até o Réveillon. E depois, no próximo bloco, a gente fala sobre as ações para o verão, que acho que a Polícia Militar tem algo preparado especial para o turista. As pessoas estão no interior do estado, estão pensando em vir para João Pessoa. Podem vir com tranquilidade, segurança vai ter a vontade, graças aos briosos homens da Polícia Militar. 2011, balanço das ações. Tivemos ações pontuais, inclusive com o senhor comandado lá no município de Sapé, com a apreensão de vários traficantes. Esse em Bahia também, operações. O Bola na Rede, o Bairro dos Novaes, são ações de combate ao tráfico desempenhada pela Polícia Militar. Eu queria que o senhor fizesse um balanço. Sem dúvida, essas operações deixam um ensinamento que a gente chama, o comandante tem tocado nisso, psicopedagógico. Ou seja, nós temos feito essas operações e até mesmo sem tantas apreensões e prisões, mas depois o ensinamento que deixa é muito grande, porque esses elementos, eles ficam sabendo que a Polícia Militar, o Estado chegou e o Estado tem a ordem. Então, vai lá, aprende quem tem que prender, aprende o que tem que aprender e a população passa a confiar mais na Polícia. Então, passa a ter um momento melhor ali naquele lugar. Como foi aqui em Mandacaru, como foi no Bola na Rede, como foi na Ilha do Bispo, como foi aqui no Alto do Mateus. Essas operações vão continuar. O governador tem mostrado que tem interesse que o Estado chegue nesses locais. O secretário tem nos reunido o tempo todo e tem mostrado a necessidade de fazermos esse trabalho e depois de implantarmos base de polícia solidária em todas essas comunidades. E à medida que vai passando, o que nós vamos fazendo, a gente vai sentindo os efeitos posteriores. Coronel, há até um certo preconceito quando se fala em algumas comunidades que o senhor acabou de citar, mas eu queria que o senhor deixasse de forma bem pontual, explicitado para o povo da Paraíba, que essas comunidades, na sua maioria, elas são feitas de gente de bem, de homens e mulheres que trabalham, que dão duro, que estão cuidando dos seus filhos. E aí, a ação da polícia nessas comunidades é extremamente positiva para o homem de bem que está dentro da comunidade. Inclusive, é bem recebido. Como é que é essa relação da comunidade, do homem de bem que está lá dentro da comunidade com a polícia? A experiência é uma experiência maravilhosa. Isso em qualquer lugar do mundo. À medida que a população entende que o Estado está lá e tem o controle, e passa a confiar nos jogos, nos aparatos da segurança, então a população unida com os jogos de segurança não tem imaginado que aguente, porque o maior informante para nós não é o serviço de inteligência, que também serve, mas é o vizinho que conhece e vê os movimentos. Então, a partir daí, com essa confiança, ninguém vai suportar, nenhum bandido vai suportar a população unida com a polícia, se sentindo cada um como se fosse um agente da segurança, e isso tem dado efeito em qualquer parte do mundo. E essa relação, coronel, que já foi um dia fragmentada, parece que ela tem sido recuperada, né? Está se recuperando, porque à medida que o Estado chega e entra em ordem, como a gente fez agora essa operação em Sapé, foi lá, chegou de madrugada com os mandados na mão, tinha 12 alvos para cumprir, nós cumprimos 10, não cumprimos 12 porque eles não estavam, e a população sente que aquilo ali, o Estado tem o domínio, e não os bandidos, né? Tem o domínio, e a partir dali se estabelece um clima melhor. Não quer dizer que zerou, que não vai acontecer, mas a tendência é melhorar. E nós queremos que isso aconteça, tem outras cidades programadas para isso, sendo levantadas, e a partir daí nós vamos dar cumprimento, pelo menos em toda a nossa região. É claro que tem um planejamento geral da Secretaria de Segurança, que está estendendo isso para o Estado todo, e cada um regional está cuidando de fazer isso. Coronel, como é que foi o nosso Réveillon? O Réveillon nós estivemos pessoalmente lá, primeiro, nunca vi tanta gente como foi este ano no Busta Mandaré. Diziam, calculavam 200 mil pessoas, eu digo que tinha mais de 300, porque subi num prédio daquele lá, e lá até fiz alguma filmagem, nós tínhamos desde o Hotel Tambaú até próximo ali, aquela parte lá, já na divisa do Seixe, do Seixe não, digo, Cabo Branco no final do Seixe, um mar de pessoas, na pista, na calçada e na areia. Então, como a gente calcula mais ou menos 5 por metro quadrado, é negócio para 300 mil pessoas, no mínimo. E eu vi que foi tranquilo até o último dia, no show da Rita Lee, nós estávamos lá olhando, o povo vibrando e tudo mais, e terminou a festa e não tivemos um incidente. Sem ocorrências graves? Sem ocorrência. Teve, teve sim, um homicídio aqui, já teve fora do setor, totalmente fora da cidade, dois, teve menos do que até nos dias que não tem essa festa. Então, nós tivemos um policiamento arrojado, muito forte, presente, em toda a cidade, tomando conta também dos presídios, e lá foi um policiamento presente. Tchau, tchau.